Boa noite, gente. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre medidas de risco e análise de redes. Esse é um trabalho que eu fiz em conjunto com o Thiago, que trabalha comigo. Antes de começar a apresentação, acho que vale fazer o disclaimer usual. As opiniões que a gente vai apresentar aqui não necessariamente refletem as opiniões dos nossos empregadores ou das instituições a que a gente está vinculado. Esse é um trabalho meu e do Thiago, que a gente está apresentando aqui, um trabalho que ainda está em andamento. E o que a gente vai apresentar para vocês hoje? Eu vou apresentar para vocês o pacote Network Risk Measures. Esse pacote é um pacote de R, ele implementa um conjunto de ferramentas para analisar risco sistêmico em redes e uma estrutura unificada. Redes, eu botei financeiras em parênteses, porque o motivador do pacote é para análise de redes financeiras, mas ele pode ser para analisar risco em outros tipos de redes também, como eu vou mostrar para vocês, a estrutura bem geral de análise. Esse pacote ainda está em desenvolvimento. Atualmente a gente já implementou alguns métodos de reconstrução de matriz de adjacências, por exemplo, estimativas por máxima entropia e mínima densidade. Eu vou explicar para vocês o que é isso já mais para frente no final da apresentação. A gente implementou também o algoritmo flexível de contágio, que tem propagação por limiar, que é o default em cascata. Eu vou mostrar para vocês o que é isso. A propagação linear, que é o debit rank, que é um algoritmo famoso também de contágio. Também vou mostrar para vocês um exemplo disso. Bem como qualquer outra função de propagação personalizada. Então por isso que esse algoritmo está bem flexível de contágio. O algoritmo, o nosso pacote também já implementou algumas medidas de risco baseada na matriz de comunicabilidade, como a suscetibilidade de impacto, difusão de impacto, fluidez de impacto. Não vou falar sobre isso na apresentação de hoje, mas está implementado lá no pacote. E para quem quiser conhecer, esse pacote está disponível no GitHub. É só você entrar lá, você já consegue baixar o pacote e usar, e até brincar com as simulações que a gente vai fazer aqui. Nessa apresentação de hoje. E o que a gente vai fazer hoje? Primeiro eu vou tentar explicar para vocês, sem muita matemática, na verdade com zero de matemática, eu vou tentar explicar de maneira intuitiva o que é uma rede e como medir a importância de um nó na rede. E eu vou falar isso de duas formas diferentes. A primeira é utilizando métricas tradicionais, que a gente tem em análise de redes, e depois vai ser simulando o processo de contágio, que a gente consegue fazer com o pacote que a gente desenvolveu. Depois disso, eu vou mostrar para vocês duas formas de reconstrução de redes a partir de informações particiais, que é o método de mínima densidade e máxima entropia. E a gente vai fazer todos esses exemplos no R. Eu vou tentar mostrar que é fácil você fazer esse tipo de análise no R, que a gente já tem muita coisa implementada para análise de redes, e para análise de contágio agora também com o pacote que a gente está criando. E tem outros pacotes também que não vai dar tempo de mostrar, mas você pode usar. Então vamos começar vendo um exemplo de rede, o que é uma rede? Bom, uma rede é isso aqui, de maneira intuitiva. É um conjunto de nós, que são essas bolinhas aqui, e de arestas, que são as setinhas. Aí você pode estar pensando, poxa, é só isso? É, é só isso. Isso aqui pode representar várias coisas diferentes. Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse empresas, então cada bolinha dessa aqui é uma empresa, e uma setinha dessa aqui é a quantidade, o valor, a quantidade não, o valor fica melhor, o valor que essa empresa vende para outra empresa durante um ano. Por exemplo, a empresa B vende 100 para a empresa C durante um ano, a empresa C vende 30 para a empresa D durante um ano. Então aqui a gente tem a rede de conexões de vendas entre empresas. Mas isso aqui poderia ser outra coisa, por exemplo, poderia ser bancos, instituições financeiras, e as setinhas representam dívida. Então o banco B deve 100 para o banco C, que deve 30 para o banco D, e o banco I deve 70 para o banco D. Então essa rede aqui, esses nós e arestas, poderiam representar um sistema financeiro. a rede de dívida entre os agentes financeiros. Então uma rede, ela é um conjunto de nós e arestas, e a partir desse conjunto de nós e arestas a gente pode fazer perguntas interessantes. Por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma rede de um sistema financeiro. batendo o olho aqui, quem são os nós importantes da rede? Quem são aqueles nós que podem ser mais sistemicamente importantes? Que se eles quebrarem, eles podem quebrar outras pessoas, outros agentes. Quem são os nós centrais? Se for uma rede de empresas, que empresas que se quebrarem ou pararem de comprar podem causar um efeito em cascata? Então esses são tipos de perguntas que a gente consegue responder com análise de redes. Então, como eu tinha falado, quem são os nós mais importantes dessa rede? Importantes aqui entre aspas, porque importante pode significar várias coisas diferentes. Então agora, para responder isso, a gente vai ver algumas medidas clássicas de centralidade. A primeira dessas medidas é o degree, que é grau em português. Intuitivamente, o que quer dizer o degree? é com quantos nós diferentes eu estou conectado na rede. E aí a gente tem dois tipos diferentes de degrees. É o in degree, que seriam quantas arestas apontam para mim, e o out degree, que são quantas arestas que partem de mim, quantas arestas apontam para os outros. Então vamos ver agora a mesma rede que eu tinha mostrado para vocês, evidenciando o grau dos nós. Então essa aqui é a mesma rede que eu tinha mostrado, só que agora as bolinhas, ou os nós, eles estão de tamanhos diferentes, segundo o grau deles. Ou seja, quanto maior o nó, maior o grau desse nó. E aqui eu foquei no out degree. Então, quanto maior o grau, quer dizer que a pessoa deve para mais pessoas diferentes, se isso fosse uma rede financeira. Por que isso pode ser uma medida interessante? Se eu tenho muitos devedores, pode ser que eu seja um agente sistêmico nessa rede. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, o F tem out degree de 4, e o C também tem out degree de 4. E, portanto, os dois são do mesmo tamanho. Mas só a quantidade de devedores pode não ser uma medida muito boa. Por exemplo, vamos supor que eu tenho vários devedores, mas eu devo muito pouco para esses devedores. Então, uma outra medida que a gente tem agora é a força, em inglês strength. E qual a intuição dessa medida? É justamente essa ideia de força mesmo. Qual é a força ou o volume total das minhas conexões? Então, o número de conexões pode ser enganoso, se as conexões são fracas. Então, vamos ver agora a mesma rede, só que evidenciando a força dos nós. E agora a gente já tem uma figura um pouco diferente. Então, quanto maior o nó, maior a out strength dele. Ou seja, ele é um grande devedor. Então, por exemplo, se a gente considerar isso aqui uma rede financeira, a gente está medindo o quanto que ele deve no total do sistema. Por exemplo, se a gente pegar o H, que tem o maior out strength aqui, o H tem uma força de quanto? Out strength de 50 mais 90, 140 mais 40, 180. Então, ele tem uma força de 180. Ele é o maior dessa rede. Vamos pegar um outro aqui só para ter como exemplo. Olha, o B, ele tem o out strength de 100 mais 20, 120. O C tem o out strength de 30 mais 20, 50 mais 80 aqui, 130. Soma mais 30, 160. Então, o H realmente é o maior devedor. Então, ele tem o maior out strength. Mas que outras medidas eu posso usar para tentar identificar quem é o mais central? Uma outra medida clássica que a gente tem é o betweenness. O que é que intuitivamente o betweenness poderia tentar representar nessa rede? Qual o meu poder de intermediação entre os nós da rede? Ou seja, quantos menores caminhos passam por mim? Na verdade, essa é a interpretação, definição literal do betweenness. E agora, se a gente pegar a mesma figura com essa medida de centralidade, a história muda também. Então, antes, no out strength, o H parecia ser um nó importante. Se eu pegar agora, usando o betweenness, o A é um nó bastante importante. Por quê? Ele está nos menores caminhos para chegar em vários nós. Então, vários nós. para chegar em outros nós, tem que passar pelo A. Ele seria um agente de intermediação importante nessa rede. Vamos ver mais uma medida, então? Agora a gente vai ver closeness, que é uma outra medida clássica de centralidade. E intuitivamente, o que o closeness está tentando medir? Qual é a minha proximidade com os demais nós da rede? Então, o quão facilmente ou o quão rapidamente você pode chegar nos demais nós partindo de mim. Então, se um choque partir de mim, por exemplo, vamos tentar usar uma linguagem aqui de risco, se um choque partir de mim, o quão rapidamente ele pode chegar nos demais nós? Então, aqui, eu representei a nossa rede, da mesma forma que antes, só que agora eu tentei evidenciar aqueles nós que têm o maior closeness. e aqui o H se destaca novamente. Tudo bem? Por fim, essa medida até interessante, que é o Page Rank, porque foi a medida que o Google tentou, tentou não, que o Google desenvolveu para medir aqueles nós, aquelas nós, aquelas páginas, que são as páginas mais importantes da internet. Então, por que isso? Vamos pegar tudo o que a gente falou, que a gente poderia considerar, por exemplo, aquela rede, como páginas da internet que fazem links de uma para a outra. Como é que eu faço para tentar achar aquela página que é mais importante? Se eu usar só a quantidade de links que ela recebe, às vezes aquela página não é importante, ela tem várias páginas não importantes que linkam nela. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se eu tenho muitos links direcionados para mim, mas eu quero saber de quem são esses links. Então, será que aquelas pessoas a que eu estou conectado também são conectadas com bastante pessoas, que também são conectadas com bastante pessoas e assim por diante? Então, o PageRank tem essa medida recursiva. Eu sou um nó bastante conectado, que está conectado a nós, que também são bastante conectados, que estão conectados a nós, que também são bastante conectados e assim sucessivamente? Essa é a ideia do PageRank, é medir se eu estou conectado a pessoas importantes, que também estão conectados a pessoas importantes. E aí, se eu usar o PageRank na mesma rede que eu tinha feito antes, o H é um agente que se destaca também. Então, essa aqui é uma tabelinha com o resumo das nossas, do que a gente acabou de calcular. Então, vou até mostrar aqui no computador. se a gente ordenar os nossos resultados pelo OutDegree, o maior OutDegree foi o vértice F. Se eu ordenar pelo OutStrength foi o vértice H. O nó H. Se eu ordenar pelo Betweenness foi o A, pelo Closeness o H e pelo PageRank o H de novo. Tudo bem? Então, usando as medidas clássicas de centralidade a gente tem esses resultados. Vamos fazer isso no R, então? Como é que a gente faz para calcular tudo aquilo que a gente calculou no R? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, como eu disse, o pacote está no GitHub. Deixa eu até sair aqui. Então, você tem que, se você buscar no Google Network Risk Measures GitHub aqui, se a gente der sorte vai aparecer o pacote. Apareceu aqui. E aí, então, você tem que instalar o pacote. Tem aqui o código que você faz para instalar. Tem até uma ajuda aqui que você pode olhar. Esse pacote está em desenvolvimento, então pode mudar bastante coisa ainda. Tudo bem? Então, aqui eu vou supor que você tenha esse pacote instalado também. Mas agora, no comecinho, a gente ainda não vai usar ele. Eu vou usar o iGraph. Então, vamos limpar a nossa área de trabalho antes do R aqui. Tudo bem? Agora, eu vou carregar os pacotes que a gente vai usar. E aqui eu vou usar dois pacotes, que é o iGraph, que é um pacote bem famoso para trabalhar com análise de redes. E eu já vou deixar carregado também o nosso pacote que eu estou mostrando para vocês, que é o Network Risk Measures. E eu vou carregar a nossa rede de exemplo. Tudo bem? Aqui, a rede, eu já tenho ela gravada aqui no formato do R. Eu simplesmente, então, vou carregar aqui a base de dados que já está no R. Então, deixa eu aumentar um pouquinho para dar para ver todo o código, mais ou menos. Então, o que é essa rede aqui? Essa rede, ela, é aquele mesmo gráfico que a gente viu representado por uma matriz. Então, essa aqui é a representação matemática da rede que a gente viu ali em forma de gráfico. E então, eu vou pegar a rede que está aqui e vou transformar ela em um objeto do tipo iGraph. Então, você vai usar essa função que é graph from adjacency matrix do iGraph e vai falar que isso aqui é uma matriz ponderada. e até se você quiser ver o gráfico, aquele mesmo gráfico que a gente viu, só que aqui de uma forma não editada que aquilo lá a gente editou, é a mesma rede que a gente tinha visto antes. Tudo bem? E essa rede aqui ela está no formato de passivo e eu vou fazer a mesma rede agora no formato de ativos. Que é ao invés da setinha estar apontando quem deve para quem vai estar a setinha apontando quem é credor de quem. Isso aqui eu vou fazer só para ter para algumas estatísticas a gente vai usar a rede nessa forma. e a gente também tem um vetor de buffer e um vetor de pesos. Então agora vamos calcular as nossas métricas clássicas de rede. Com o iGraph essas funções já vêm todas prontas. Então não é é bem simples de calcular. Se eu pegar aqui e fazer degree e pegar a rede e falar que eu quero o out degree aí a gente tem aqui o resultado para cada nó da mesma forma que estava na nossa apresentação. Vamos só conferir. Então olha, o H foi 3, o C foi 4, o F foi 4. Está aqui, H3, C4, F4. Se eu quiser calcular o strength, a função chama strength. Mesma coisa. Eu passo a rede e passo que eu quero o out strength. Tudo bem? E aqui dá aqueles resultados que a gente tinha calculado. se eu quiser aqui o buffer, não, desculpa, se eu quiser o betweenness, mesma coisa também. Só pedir o betweenness e passar a rede. se eu quiser o closeness, aí é que eu tenho que fazer uma coisinha um pouco diferente. Eu tenho que passar os pesos das conexões, porque a minha rede é ponderada. E aí o peso dessas conexões é o inverso dos pesos das arestas. E aí a gente tem aquele resultado. E se eu quiser calcular o page rank, também tem a função page rank. E aqui ao invés de passar a rede de passivos, eu vou passar a rede de ativos, porque no caso da rede financeira eu quero saber quem são os devedores, que devem para grandes devedores, que devem para grandes devedores e assim por diante. Então aqui a gente tem o page rank dos vértices. Então só para conferir, o h deu 0.23 que é o que a gente tinha calculado aqui. Então é assim que a gente faz para calcular essas medidas clássicas no iGraph. Então agora vamos voltar para a nossa apresentação. Só que a gente tem uma questão com essas medidas. Qual é o significado econômico do que a gente acabou de calcular? Então essas medidas elas podem não ter um significado econômico muito claro. Então existe uma medida alternativa que a gente pode fazer é para medir a sistemicidade de um nó. Que seria responder a seguinte pergunta. O que aconteceria com os demais nós da rede se eu quebrasse um dos nós? Então se eu quebrasse um dos nós e propagasse aquele choque pela rede, o que será que acontecer com os demais? E para fazer isso a gente precisa definir um método de propagação de perdas. Então o primeiro método que eu vou mostrar para vocês que é um método bem tradicional é o que a gente chama de default em cascata. E como é que funciona isso? Vou tentar explicar aqui de uma maneira intuitiva. No default em cascata um nó ele somente propaga perdas se ele perder 100% das reservas que ele tem. Vamos ver um exemplo aqui com a rede que a gente tinha quebrando o nó B. Então agora tem a mesma rede de antes e agora tem uma legenda que é o nível de estresse do nó. Se o nó perdeu 100% das reservas ele fica vermelhinho quer dizer que ele entrou em default ou seja, quebrou. E aqui a gente tem níveis diferentes de perda ele perdeu 0 a 19% das reservas de 20 a 49 50 a 69 70 a 99 Então a gente começou com o nó B perdendo. E aqui para simplificar vamos supor que esses valores eles já representam percentuais da reserva. Então por exemplo se o B quebrou ele causou um impacto de 100 no C o C perdeu 100% das reservas Então o que vai acontecer? A gente está no round 0 round inicial Então no próximo round o C vai ter quebrado porque ele perdeu 100 e o E vai ficar amarelinho porque ele perdeu 20 Tudo bem? Então olha lá o C agora está vermelhinho porque ele quebrou e o E ficou amarelinho Só que agora o C quebrou Então o que aconteceu? O D perdeu 30 O D vai ficar de que cor? Amarelinho E o E perdeu 80 mas o E já tinha perdido quanto? 20 Então agora o E perdeu quanto? 100 Então o E vai quebrar também vai ficar vermelho Então o C ele deixou o D amarelinho quebrou o E mas ele também causou impacto no H e causou impacto no A Então olha só no round 2 o E quebrou o D está impactado o H está impactado e o A está impactado Mas o E quebrou também então ele vai propagar choque ele vai propagar um choque de quanto? De 70 para o H Mas o H tinha pedido quanto? 30 porque o C também tinha quebrado e tinha causado um choque de 30 Então vai acontecer o que com o H? Vai quebrar também Ficou vermelhinho Mas o A quebrando ele vai transmitir um choque de quanto para o A? 90 E o A já tinha pedido quanto? 70 Então o A vai quebrar E além disso o H vai transmitir um choque de 50 para o I e um choque de 40 para o B mas o B já tinha quebrado então aqui não vai fazer diferença Então o que vai acontecer com o A aqui? Vai quebrar também e o I ficou laranjinha porque ele perdeu 50 Mas o A quebrando acho que vocês já perceberam o que vai acontecer aqui O A quebrando ele vai causar um choque de 100 no F Então vai quebrar o F também e vai causar um choque adicional de 10 Então o I vai perder 50 mais 10, 60 Então agora o F quebrou O I já tinha perdido 60 vai perder mais 40 porque o F quebrou Então agora o que vai acontecer com o I? Vai quebrar também E por fim o I quebrou vai transmitir um choque de 70 para o D O D já tinha perdido 30 inicialmente Então o D vai quebrar também Então o que aconteceu aqui? A gente quebrou o vértice B e a rede inteira entrou em colapso Isso aqui não era óbvio você olhando a rede de olho E essa rede é uma rede pequena Agora imagina uma rede com milhares de nós ou milhões de nós Então isso é uma coisa que você não consegue ver Por isso que você precisa fazer um algoritmo de contagem para poder ver o que acontece E o mais interessante ainda O B não era o principal nó não era o nó mais importante nenhuma das métricas clássicas que a gente tinha usado Mas com essa métrica de default em cascata ele é o nó mais sistêmico Ele é o nó que se você quebrar ele causa uma perda adicional um estresse adicional no sistema de 88% e quebra todo mundo Tudo bem? Então daí você tem uma medida complementar de risco para essa rede que a gente tem que tem o significado econômico Essa medida tem o significado econômico Então vamos fazer isso aqui no R também nessa simulação Como é que você pode fazer isso? Então vamos pegar aqui a nossa rede e agora a gente vai fazer a simulação de contágio em cascata Bom, para fazer isso você pode usar a função contagion do pacote que é networkistic measure e aí você tem que passar para a função as exposições que é a rede de ativos o buffer opa errei aqui buffer e os pesos de cada de cada vértice tá e aqui você fala o método que você vai usar para o default em cascata o nome desse método é threshold né que é limiar em inglês e aí vocês viram a gente acabou de rodar a função ela fez as simulações aqui opa desculpa faltou um H no threshold aqui né então deixa eu rodar de novo e ela fez as simulações aqui para cada vértice ó contágio do vértice F do vértice E do vértice B assim por diante e aí se você pediu o summary dessa simulação a gente vai ver algumas informações adicionais do que a gente acabou de rodar e por exemplo o nó B é o nó mais importante que causa um estresse adicional de 88% do sistema e quebra todo mundo então bem simples né de rodar vamos voltar para a nossa apresentação agora só que ali eu fiz um método de propagação que é o método por limiar né que eu só transmito contágio se a pessoa perder 100% das reservas mas essa é a única forma de propagação que tem não você pode ter várias formas diferentes de propagação uma delas é o que a gente chama de debit rank que é uma propagação linear então vamos o que que acontece se a gente fizer uma propagação diferente vamos prestar atenção bom antes disso deixa eu até já dar uma cola né vamos pegar aqui o vértice e e olha que na propagação em cascata esse vértice ele não é o mais sistêmico né ele está aqui embaixo e vamos fazer agora o contágio usando debit rank que é uma propagação linear usando o vértice e como é que funciona essa propagação linear se eu perdi 20% das minhas reservas eu vou transmitir 20% de perdas para quem eu devo e assim por diante antes de fazer então o contágio linear vamos ver o que aconteceria com com o sistema se eu quebrasse o nó E fazendo contágio em cascata como a gente pode ver aqui o nó E só deve para uma pessoa que é o nó H e ele deve 70% então não vai haver propagação a única coisa que vai acontecer é o nó H vai ficar estressado em 70% e o contágio se encerra aí e como a gente vai ver daqui a pouco uma história diferente vai acontecer se eu tiver um contágio de propagação linear porque aí o nó H vai propagar contágio também é o que eu acabei de falar né com a propagação gastasa em cascata o contágio do E ia parar ali mas se a gente fizer o linear o que vai acontecer vamos lá olha lá foi para o A para o B e para o I mas agora esses caras também sofreram estresse e vão propagar linearmente então o A vai impactar o I o F o próprio E de novo o B vai impactar o C e o E então olha agora todo mundo da rede já começou a ser impactado e esse choque vai se propagando então olha eles vão ficando mais laranja mais laranja opa esse cara quebrou também esse cara quebrou esse cara quebrou e vai propagando o choque até que chega uma hora que a coisa se estabiliza tá então olha quebrou quase o sistema inteiro então o E que tinha um impacto bem limitado quando a gente tinha uma propagação para o Threshold agora causa um choque bem grande e se a gente olhar olha agora com esse novo método de propagação é o terceiro nó mais sistêmico da rede ele estressa 71% do sistema e quebra 4 pessoas a mais 4 nós a mais vamos fazer no R então como é que a gente faz isso no R bom na verdade agora é bem simples a gente vai pegar o mesmo o mesmo código que a gente fez aqui então deixa eu botar aqui o debit rank a gente vai pegar esse mesmo código e a única coisa que a gente vai mudar é o método de contágio para debit rank e aí vocês veem que as a simulação aconteceu o número de interações é muito maior do que o outro porque ele vai propagando a cada choque mesmo linearmente e se você quiser ver algumas estatísticas descritivas da simulação você pede um sumário dela e vai aparecer se tudo der certo a mesma coisa que a gente tinha visto ali na apresentação então o nó B continua sendo mais sistêmico ele estressa 88% do sistema agora e o nó E estressa 71% do sistema que é o que a gente tinha visto está batendo não dá bem então vamos lá bom, agora é a parte final da apresentação que eu vou mostrar alguns métodos de reconstrução de redes mas assim então se vocês perceberam para a gente fazer esse tipo de simulação a gente precisa ter a rede completa a gente precisa saber quem está conectado com quem enquanto e se você não tiver essa informação se você não tiver por exemplo no caso de uma rede financeira as exposições laterais como é que você pode fazer bom, você tem alguns métodos de reconstrução de redes então o que a gente quer fazer agora é preencher as lacunas vamos supor que eu somente sei o quanto que cada nó deve ou é credor então se ele é passivo ou ativo na rede na rede inteira o total que ele tem então por exemplo eu sei que o A ele deve 4 na rede toda e que ele é credor de 7 na rede toda mas eu não sei com quem e assim por diante o B tem esses valores o C e tal como é que eu faço para preencher essas lacunas bom, isso é uma questão bem difícil você vai ter que fazer alguns pressupostos mas existem algumas metodologias já na literatura que a gente implementou no pacote a primeira delas é a máxima entropia e aí então aquela rede que a gente mostrou eu ficaria com essa cara intuitivamente qual é a ideia da máxima entropia é tentar distribuir o mais homogeneamente possível os valores dentro das casinhas aqui considerando essas restrições que a soma da linha e da coluna tem que dar esses valores e um outro método para você tentar distribuir isso é o método de diminuição a densidade esse é um método um pouquinho mais complicado mas intuitivamente a heurística dele é que é custoso eu manter relações com muitas pessoas então eu vou tentar distribuir isso eu vou tentar distribuir os valores respeitando as somas de linhas e colunas mas considerando que é custoso manter muitas relações então tentando distribuir o menor de relações possíveis dentro da matriz como é que a gente faz isso no R com o pacote que a gente fez também isso aqui não é complicado de fazer então como é que a gente poderia fazer aqui opa passei aqui um slide sem querer deixa eu limpar nossa área de trabalho então vamos fazer aqui reconstrução de redes então eu vou construir primeiro aqueles vetores que a gente que eu mostrei para vocês da rede menorzinha que o A igual a 4 o B igual a 5 o C igual a 5 o D igual a 0 o E igual a 0 o F igual a 2 e o G igual a 4 então essa aqui são os passivos o L de Liabilities em inglês e agora eu vou construir os ativos então o A era 7 o B era 5 também o C era 3 o D era 1 o E era 3 o F0 e o G1 então agora a partir dessa dessa soma de ativos e passivos eu consigo reconstruir as redes então vamos fazer primeiro por máxima entropia você vai usar a função matrix estimation tá essa função aqui você vai passar a soma das linhas que são os ativos a soma das colunas que são os passivos e o método ME de maximum entropy aí ele rodou a simulação fala que número de iterações que precisou o erro que ficou e aí a gente tem aquela matriz vou arredondar ela só para ficar com os números iguais a gente viu a gente tem aquela matriz que está no slide nosso tá e agora para você fazer com mínima densidade é o mesmo código de antes você só vai mudar aqui o método ao invés de CME vai ser MD e a gente tem aquele resultado ah desculpa na verdade esse método ele é estocástico né então a cada vez que você roda você pode ter um resultado diferente então para a gente garantir que o resultado é igual que eu rodei lá eu tenho que determinar uma semente da simulação aí esse resultado aqui vai ficar igual ao que a gente tinha visto no slide e aqui tem as interações do algoritmo tudo bem vamos só ver se bateu 3,1 3,2 é parece que bateu então vamos voltar a apresentação então basicamente isso já estamos encerrando então o que a gente viu aqui a gente viu que é possível medir a importância de nós de uma rede tanto utilizando métricas tradicionais quanto simulando o processo de contágio eu mostrei para vocês também dois métodos de reconstrução de redes a partir de informações particiais isso é uma alternativa que você tem quando a informação completa dos dados não está disponível como alguns desses métodos são estocásticos então é legal você rodar várias vezes para ver os possíveis resultados e a ideia do pacote que a gente está desenvolvendo é prover esses algoritmos com uma interface bem simples e intuitiva para você poder fazer isso no R esse pacote ainda está em desenvolvimento então sugestões e comentários são bem vindos e se vocês usarem é só entrar no GitHub você pode se você ver um erro pode mandar uma correção se você viu alguma coisa que você gostaria que tivesse e não tem você pode deixar um comentário lá e é isso aí meu e-mail se você quiser entrar em contato Carlos Cinelli você tem meu GitHub lá também esse aqui é o meu blog análise real e também tem aqui o site do IBPAD se você quiser consultar as últimas análises do IBPAD tem feito ou outros cursos que o IBPAD tem por aí obrigado o IBPAD aí